Fala galera, eu sou Marcelo Gomes, esse é o canal Nerdezaria, a sua mercearia de nerdices da internet Esse aqui é meu amigo, meu guru dos quadrinhos, Márcio Augusto E nós vamos falar hoje sobre Superman, sua vida, sua história, sua obra Que se alimentam, onde vivem? Então galera, eu estou hoje aqui com Márcio Augusto Ele é desenhista e criador do universo Guardiões da Manhã, que é uma revista que em breve sairá aí Do pessoal da RM Comics, juntamente com o Rafael Schneider E é criador também do personagem Mão de Deus, que eu participei também dessa criação com muito prazer Uma participação singela também Não fala nada, o cara simplesmente é responsável pela personalidade do personagem, foi mal aí Mas hoje não vamos falar de Mão de Deus nem Guardiões da Manhã Nós vamos falar hoje sobre Superman, e Márcio aqui, ele tem bastante assunto, o cara curte pra caramba Superman Então a gente vai falar hoje sobre esse personagem, que pra muitos ainda é desconhecido O pessoal conhece mais o Superman Incrível que pareça Exatamente, conhece o Superman do universo cinematográfico E o Superman tem uma história de ao longo aí de mais de 75 anos, que é uma história muito bonita, uma história muito legal Ele que é um dos principais, se não o principal personagem do universo das H... Ele é um dos principais personagens... Ele é um dos principais personagens dos universos... Ele é um dos principais personagens dos universos aí das H... Ele é um dos principais personagens... Ele é um dos principais personagens do universo da H... Da DC Comics Márcio, como foi o teu primeiro contato com o Superman, e como é que foi? Ó, primeiramente eu vou dizer que ele não é o principal universo do universo... Mas eu vou dizer a você, ele é o primeiro super-herói, cara Ele é a primeira definição de herói lutando pela verdade e justiça O contato que eu tive com o Superman a primeira vez foi uma camisa que minha mãe me deu Achei bem legal, perguntei o que é isso aí, ela disse Se é o Superman, é o Super-Homem... Vale dizer que antes, né, chamava Super-Homem... A revista vinha o nome Super-Homem... Depois saiu uma série chamada Revista Premium... Que era uma revista mais grossa, tal, que saiu no Brasil... E ela já vinha com o nome Superman, se eu não me engano... Mas era então Super-Homem... Cara, o Super-Homem, ele tem uma história bem... Eu acredito que muita gente falou sobre isso... Já gravou programas falando sobre a origem do Super-Homem... Os desenhistas, Jerry Segal, Joe Shuster... E a saga do Superman até chegar onde era... Bom, não tem muita novidade... Pra quem conhece, não tem muita novidade... O que eu venho falar mais é da parte do desenho... Com relação ao desenho... Uma vez que eu gosto de desenhar... O Marcelo gosta de escrever... Escreve muito bem... Eu decidi vir aqui falar sobre a parte da evolução do Superman... A gente começa o quê? Com o Superman lá... Na era em que eu peguei... Na época em que eu peguei, né... Vale falar que quando o Jerry Segal e o Joe Shuster criaram o Superman... Não era pra ser bem esse... Isso que ele é hoje, né... Ele evoluiu de uma cabeça... Careca... Que controlava uma cidade... Um homem com poderes mentais controlava uma cidade... Evoluiu pra um cara que seria mais ou menos um Tazan... Da metrópole, né... Atacava os vilões e tal... Meio que de sunga sem nada... Impedindo... Sem poderes... Impedindo... Passa-altos e tal... Isso é coisa meio Batman... E depois ele foi pra o que é a primeira parte de hoje em dia... Que ele começou dando aqueles saltos... Sem voar... Super força e tal... E depois foi evoluindo... 27 tipos de visões... É uma das coisas que a gente gosta muito de falar com relação ao Superman... É que ele é um herói que ele... Traz pra si... Uma questão do bom moço, né... Exatamente... Nós vivemos hoje... Diferente de quando nós começamos a ler quadrinhos... Nós vivemos uma era dos anti-heróis, né... Então a galera curte mais os anti-heróis... O anti-herói... O Deadpool... O próprio... O Wolverine... O próprio Batman... Exatamente... O anti-herói... Mas o pessoal... É a única referência de anti-herói da DC... É o Batman, na verdade... E o Superman... Ele traz pra si... Essa questão de ser um cara bom moço... Ele é... Uma personificação... Verdadeiramente... De um herói... Um cara que tem... Toda aquela questão moral... Ele é uma pessoa que... É incapaz de matar... Pelo menos no universo regular da DC... Então ele não mata as pessoas... Ele traz pra si... Toda essa questão moral... É muito legal... Na verdade... Numa era de anti-heróis... A gente tem um grande herói como o Superman... É muito bom... Inclusive no próprio filme... Quando isso... Ele teve uma questão... O Batman vs. Superman... Tratou-se um pouco dele como um vilão... Que ele fazia mal as pessoas também... Isso... Isso não combina muito, cara... Isso na verdade não combina muito... Mas... Eu falo... Eu volto pra uma questão... Eu faço uma pequena crítica... Ao filme... Nessa parte aí... Porque... O que ele tinha de bom... Foi criticado como algo de ruim... Uma pessoa que faz tudo... Por todos... Deixa aquela pessoa viciada... Em não fazer nada... Quer dizer... Há uma enchente... Oh... Quem poderá nos salvar? Olha pro céu... Ninguém procura um barco... Ninguém procura nadar... Ninguém procura uma corda... Pra ajudar o próximo... Não olhem pro céu... Porque o Superman vai aparecer... Eu não gostei do filme... Nessa parte aí... Endeusaram demais... Botaram o Superman... Calado com relação a isso... Ele não se expressou... Ele não se manifestou... Com relação a essa posição... Que o povo colocava a ele... Então... Tornou o personagem mudo... Quando na verdade... A gente sabe que o cara... Tem o conhecimento de nove galáxias... Gente... O cara tem retórica... Pra dar com pau... Falamos um pouco do passado do Superman... Falamos um pouco do presente... Que é o filme... E o futuro do Superman... Cara... A gente tá vendo aí... Que saiu... Uma nova série de revistas... É... A Rebirth... Da DC... Eu não li ainda... Eu não tive contato ainda... Eu só tô vendo na internet... É... Eu também sei... O que tá acontecendo na internet... Mas pelo que falam... Cara... Tá muito massa... Porque... Tão trazendo novamente... Essa luz... Que o personagem tem... Que os personagens tem... Traz novamente... Esse otimismo... A palavra usada muito... É otimismo... Então eu tenho achado legal... Ter visto com bons olhos... O que é que você... Que gosta do Superman... Espera no futuro aí... Superman... Olha cara... A gente vai falar do Superman... A gente vai falar de tantas reformulações... Que ele já teve... Se você for olhar... É você que tem mais de 30... Ou não... E hoje a gente pode ir nos CBS... E procurar essas revistas... Mas você vai ver... Que ao longo dos anos... O Superman sofreu várias alterações... A gente começou com o Superman... Do José Luiz Garcia Lopes... Grande desenhista... Então a gente viu o Superman risonho... O personagem que... Nas capas ele estava rindo... Geralmente ele estava rindo... E depois a gente foi para... Kurt Soir... Que foi um desenhista que... Eu acredito que ele mais tempo desenhou... O Superman... Ele fazia um Superman mais envelhecido... As histórias eram boas... A capa era menor... A capa era um pouco abaixo do joelho... Isso eu não achava legal... Mas enfim... As histórias eram muito boas... Eu acompanhava essas histórias... E depois veio a Crise das Infinitas Terras... Um grande evento... Que reformulou todo... O universo DC... Não estou falando de crise infinita... Não estou falando de crise final... Estou falando de crise nas infinitas terras... Procurem... É muito bom essa saga... Ela reformulou... Deu uma enxugada no universo DC... E o que ela fez? Com isso... Um cara chamado Joe Varney... Ele foi chamado... Esse cara foi chamado... E recriou o universo do Superman... Cara... Ficou perfeito... Ele botou um Superman... Mais novo... Visualmente... Ele já não tinha que ele pegar rapaz... Ele tinha um topete... Que ficava de um lado assim... Já deixava de mais novo... Aí ele foi reformulado para uma era... Para os tempos de hoje... Os tempos da época na verdade... Uma capa maior... Menos poderes... Porque o Superman estava... Com muitos poderes... Então ele... Reduziu os poderes... Botou que a roupa não era tão... Não era invulnerável igual a ele... Explicou... Que é aquela invulnerabilidade dele... Na verdade era uma aura eletroquímica... Que existia ao redor do corpo dele... Então tudo que estava colado na pele dele... Estava invulnerável... Daí a capa rasgava... Quando ele entrava em algumas batalhas... Ele terminava com a capa rasgada... Mas a roupa nunca... Porque... Estava sempre colada no corpo dele... Então veio toda essa reformulação... A partir dele foi reformulado o Batman... O Flash... Ele como o primeiro super-herói... Quer dizer... Esses caras já existiam... Já... E já atuavam... Mas eles só saíram das sombras... Para a luz... Para bater no peito... Mostrar o símbolo... E dizer... Eu estou aqui para a luta pela justiça... Porque o Superman apareceu primeiro... Então essa reformulação foi muito importante... Mas aí ao longo dos anos... Essa reformulação foi... Sendo desgastada... Ultrapassada... E aí a gente vai chegando em quê? Na era do... 952... Aí veio um Superman que todo mundo... Queria ver visualmente... Chega da sunga vermelha por cima da calça... Era uma crítica e tal... A sunga vermelha na verdade... Era nada mais porque... Na época em que o Superman foi criado... Os grandes heróis... Das crianças na época... Eram os trapezistas... E o que é que acontecia... Esses caras usavam a sunga por cima de uma malha... Que era para facilitar os movimentos dele no ar... Então... A ideia de voar... Se arremetia a eles... Eles lembravam do... Do trapezista... Então o Superman tinha aquela sunga... O Batman também tinha aquela sunga... Todo herói tinha aquela sunga por cima da calça... Que era para dar aquela ilusão de voar... Né... De poder fazer os movimentos... Então todos perderam a sunga ao longo da... Menos o Superman... Porque virou uma marca registrada dele... Mas aí em 1952 retiraram a sunga... Votaram um novo uniforme... Que eu particularmente não gostei... E mudaram a origem dele... Em algumas partes... Mudaram a personalidade dele... Tornaram ele uma pessoa que todo mundo criticava... O Superman certinho, o escoteiro azul e tal... Colocaram ele para ser tipo... O cara violento... Eu tenho poderes... Eu mando justiça... E se a polícia ou alguém... As autoridades não gostarem... Que se dane... Eu tenho poderes também para dominar ela... Eu prefiro fazer o bem... Agora se ninguém deixar... Eu faço do mesmo jeito... Depois do número 10... 12... Por aí... Teve uma saga chamada Superman Sem Limites... Desenhada pelo grande Jin Lee... Incrível a história... Desenho incrível... A gente vai agora falar de quê? Mais uma evolução do Superman... Que foi para o... O futuro do Superman... Que é o que está acontecendo agora na DC... E... Por enquanto está nos Estados Unidos... Não veio ainda para a gente... Eu não tenho muito conhecimento... Marcelo falou um pouquinho da gente sobre esse novo... É... A nova reformulação da DC Comics... Agora é a Rebirth... Eu achei muito interessante... Porque eu não li ainda... Não vi nada... Estou apenas vendo... As notícias... Então está trazendo... Um universo mais otimista... Está trazendo um Superman... O cara... Eu vi uma foto... Da apresentação desse universo... Rebirth... Cara... Eu achei sensacional... Mulher Maravilha sorrindo... Superman sorrindo... O Batman com aquele sorriso de canto de boca... Um pouco irônico... O Flash... Trouxe... A imagem trouxe um otimismo... O Flash rindo com certeza... Exatamente... O Flash rindo... Mas ele... Com aquela... Com aquela feição... Que a gente já conheceu do Flash... Então uma imagem muito leve... E isso parece que é a grande aposta da DC Comics... Trazer novamente... Esse otimismo para o universo... Trazer novamente os heróis... Como a esperança... Da humanidade... E não como inimigos em potencial... Exatamente... E durante muito tempo... A gente estava vendo aí... Principalmente no universo... Dos 952... Os heróis... Talvez até como inimigos em potencial... Isso... Como foi a questão... Que a gente volta a falar... De Batman vs Superman... Então assim... Os heróis estão lá... Mas eles podem fazer mal... E eles... Atuando para ajudar... Eles vão fazer algum mal... Tem um efeito colateral... E o universo Rebirth... Não cara... Eu tenho visto aí... Grandes elogios... Muitos elogios... Eu estou muito otimista... Eu acho que... Vai dar bastante certo... Eu pretendo realmente colecionar... Eu tinha parado um pouco... Eu estava comprando só... Encadernados... Pegando só aquilo que eu realmente queria... Estava sendo bastante seletivo... Verdade... Mas o que eu tenho visto aí... Do universo Rebirth... E dessa nova reformulação da DC... Tem me animado bastante... Eu acho que... A grande sacada... Da DC Comics... Foi trazer o Superman... O Super Homem... Novamente para o que ele é... O Super Homem... É a grande esperança da humanidade... Um grande cara... Um grande herói... Uma referência a isso... Então a gente falou um pouco aí... Do Superman... Um pouco muito do Superman... Contando aqui com a ajuda de Márcio Augusto... Márcio Augusto... Vai lançar... E a gente vai trazer aqui para vocês... Guardiões do Amanhã... E em especial... Quero falar depois... Sobre o personagem Mão de Deus... Que a gente participou também da criação... Então esse foi o nosso... Programa Nerdezaria da Semana... Falando sobre Superman... Vamos falar muito mais... Se você gostou... Dá um like no vídeo... Curta a nossa página no Facebook também... E sugere aí... Que outros personagens você quer... Falar mais... Que você quer ouvir mais a gente... Comentar aqui... Então um grande abraço... Valeu Márcio... Falou cara... É um prazer estar aqui... Até a próxima... Bye bye... Tchau, tchau... 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 Tchau, tchau.